Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a Mostra Desdupla Especializada. Formada em 1980 por Alexandre da Costa e Ricardo Basbaum, a dupla especializada volta a expor depois de 38 anos. A Mostra Desdupla Especializada vai reunir cerca de 20 trabalhos dos artistas entre obras inéditas e outras já conhecidas do público. De segunda a sexta-feira, de meio-dia às 5 da tarde, até o dia 15 de dezembro. O Grupo Sats faz temporada gratuita do espetáculo de dança Lugar para Guardar Animais. A obra é território fértil para invenção e propõe um ambiente de inovação e instabilidade para os espectadores. Lugar para Guardar Animais vai estar no Espaço Cultural Sérgio Porto, de 15 a 24 de setembro, às sextas e sábados, 8 da noite, e aos domingos, às 7 da noite. Do dia 29 de setembro ao dia 1 de outubro, o espetáculo segue para o Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, com apresentação na sexta-feira e no sábado, às 7 horas da noite, e no domingo, às 6 da tarde. A exposição Essas Pessoas na Sala de Jantar reúne 12 jovens artistas visuais. Os artistas refletem no projeto suas noções de lar, história da arte, propriedade e cidadania em uma narrativa do ponto de vista das classes menos privilegiadas. A mostra vai ser exibida do dia 16 de setembro ao dia 19 de novembro. A visitação é de quarta a domingo, das 2 às 6 da tarde. A entrada é gratuita. O musical Ninas é inspirado na vida da cantora Nina Simone. Além de ser uma artista multifacetada, Nina Simone também foi uma ativista pelos direitos civis dos negros. Em cena, diferentes atrizes vão dividir a experiência de viver a genial pianista, cantora e compositora. Olá, meu povo! Quem está falando aqui é a atriz Cida Moreno. Eu sou idealizadora, produtora e atriz do espetáculo Ninas, baseado na pianista e cantora negra norte-americana Nina Simone. Nós vamos estrear nesse dia 14 de setembro, às 19 horas, na sala multiuso do Sesc Copacabana. Vamos ficar até o dia 8 de outubro, sempre às 19 horas. O espetáculo tem texto de Joaquim Vicente, direção artística de Edio Nunes, direção musical de Vladimir Pinheiro e é um momento único para vocês conhecerem um pouco mais desse ícone da música negra norte-americana Nina Simone. A Companhia do Solo celebra 10 anos com mostra que estimula a leitura e a oralidade. A mostra Solos de Histórias Companhia Solo 10 anos vai circular por cidades da região metropolitana com uma programação voltada a alunos da rede pública. No dia 19 de setembro, a mostra vai estar em Duque de Caxias. No dia 26 de setembro, o evento segue para queimados. E no dia 3 de outubro, em Benfica, no Rio de Janeiro. O horário é sempre das 10 da manhã às 4 da tarde. O espetáculo A Descoberta das Américas completa 18 anos e faz curta temporada no Glauci Rocha. A Descoberta das Américas reconta a história da colonização do Novo Mundo, de forma irônica e despojada. Em troca oferecíamos vidrinhos, espelhinhos, perfuminhos, que eles adoravam. Aquele hahaha, até que acabou o vidrinho, acabou o espelhinho, acabou o perfuminho. A peça está no Teatro Glauci Rocha até o dia 28 de setembro, às quartas e quintas, às 7 horas da noite. Eu vou sair correndo, que nem uma louca em direção, os caras gritando todas as palavras que eu lembravam na minha língua. E na língua dos índios que eu tinha aprendido. A Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo.